Após vácuo deixado pela saída de Evo Morales, senadora se proclama presidente interina da Bolívia, Afonso Marangoni. A segunda vice-presidente do Senado, Janine Annes, se declarou presidente interina da Bolívia nesta terça-feira. O anúncio foi feito mesmo sem o número mínimo de parlamentares em nenhuma das duas casas do Congresso Boliviano. A falta de quórum se deu principalmente pela ausência de políticos do Movimento para o Socialismo, partido do ex-presidente Evo Morales, que renunciou no último domingo. Depois da saída do mandatário, outras autoridades também deixaram os cargos, criando incertezas sobre quem deveria comandar o país. No discurso em que se proclamou o presidente, Janine Annes disse ser necessário criar um clima de paz social e que a prioridade dela é convocar eleições o mais cedo possível. Como presidenta da Câmara de Senadores, assumo de imediato a presidência do Estado prevista em ordem constitucional e me comprometo a assumir todas as medidas necessárias para pacificar o país. Janine Annes Chaves é advogada, tem 52 anos, pertence ao movimento democrata social, partido de oposição a Morales e é considerada uma senadora sem expressão nacional. O segundo colocado nas eleições presidenciais, Carlos Mesa, parabenizou Annes, dizendo que com a posse dela se consolida a vocação democrática e a coragem de uma ação popular legítima, pacífica e heróica na Bolívia. O ministro das Relações Exteriores Brasileiro, Ernesto Araújo, reconheceu a senadora como legítima presidente interina do país vizinho. Ele afirmou que a percepção do governo brasileiro é que a Constituição Boliviana está sendo seguida. Nesta terça-feira, por volta das 2h20 da tarde, Evo Morales chegou ao México após ter aceitado o asilo político oferecido pelo governo de Manuel Lopes Obrador. Ao chegar ao aeroporto na cidade do México, ele e o vice-presidente boliviano, Álvaro Garcia Lineira, foram recebidos pelo ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. Evo Morales disse que o México salvou a vida dele ao conceder o asilo e que o mais importante é estar vivo, o que permite a ele continuar ao lado do povo boliviano. O mais importante é como estar com vida, isso nos permite seguir ao lado do povo boliviano. Sobre a proclamação de Janine Annes como presidente, Morales usou as redes sociais para afirmar que foi consumado o golpe mais astuto e nefasto da história. Ele disse que Annes se autoproclamou presidente cercada por um grupo de cúmplices, liderada pelas forças armadas e pela polícia que reprimem o povo. O ex-presidente ainda disse que denuncia à comunidade internacional que o ato de autoproclamação viola a Constituição Boliviana e as normas internas da Assembleia. Nesta terça-feira, grupos apoiadores de Evo Morales e de opositores ainda mantinham bloqueios nas principais cidades do país. A estatal boliviana de energia comunicou a Petrobras o risco de eventual variação no fornecimento de gás natural em meio às agitações no país. De acordo com a Petrobras, na situação atual não há impacto no suprimento de gás natural da Bolívia para a estatal. Na primeira sessão do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, após a renúncia de Morales, 15 dos 35 países que compõem a OEA reafirmaram a necessidade de novas eleições na Bolívia. No documento, as nações pedem uma transição pacífica no país sul-americano. A falta da assinatura de 20 dos membros indica que as nações estão divididas em relação aos acontecimentos na Bolívia. Brasil e Estados Unidos, por exemplo, negam a existência de um golpe. Já Chile e Peru não foram claros nesse sentido. A estabilidade política é algo que a Bolívia desconhece, né? Desde a proclamação da independência em 1825 até o fim do último regime militar em 1988, houve 198 golpes ou tentativa, tentativas de golpe na Bolívia. Só entre 1850 e 1950 foram 100 golpes de Estado, um por ano. Todo presidente boliviano, ele tenta eternizar-se no poder. O Morales até conseguiu ficar 15 anos, o que é bastante tempo. A maioria dura muito pouco, como será o caso da presidente interina, que acaba de assumir a presidência e que é a presidente que sobrou no Senado. Infelizmente, pela história da Bolívia, está muito claro que a democracia oficialmente nascida em 1825, com a independência, repito, ainda está nos trabalhos de parto. Bolívia não vai conhecer tão cedo o que é uma democracia moderna.